Até onde a gente sabe também, né, doutora Débora, esse delegado que hoje preside a FUNAI, entre outras coisas, é acusado de perseguir funcionários a ponto de haver uma manifestação e até uma eventual greve dos funcionários da FUNAI exigindo a demissão dele. Você não tem noção, Juca, do grau de perseguição, porque servidor comprometido está sendo perseguido na atualidade, qualquer espaço institucional. Mas ele, além de conseguir instaurar vários procedimentos administrativos contra os servidores, ele na condição de delegado federal, ele consegue a instauração de inquéritos criminais contra servidores. Para você ter noção, nesse livro que está aí, da Fundação Anti-Indígena, tem coisas absurdas que começam a ser proibidas para os servidores da FUNAI. E essa razão do Bruno sair da FUNAI, proíbe, por exemplo, o servidor de falar em artigo 231, é considerado perigoso. O Museu do Índio em Brasília tem um desenho caduel, que é vermelho, houve uma orientação para pintar de azul. A sede, tem um prédio da FUNAI, em Sobradinho, que era também pintado de vermelho, duro com urucum, foi pintado de azul. Então, é uma disputa tão tola, sabe? Tola não, é por trás disso a método, mas que chega a ser bizarra, sabe? E aí os servidores não podem falar em marco temporal, não podem falar em povos indígenas, sabe? Então, enfim, virou um espaço mesmo de perseguição cotidiana.